Segunda Epístola do Apóstolo São Paulo a Timóteo Segunda Timóteo, 1 Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque, sem cessar, faço memória de Ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-Te, lembrando-me das Tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo-a à memória a fé não fingida que em Ti há, a qual habitou primeiro em Tua avó, Lóide, e em Tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em Ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em Ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro Seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o Seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo, e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Segunda Timóteo 2 Tu, pois, meu Filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo, as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar a aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, a caridade, e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas, e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor, não convém contender, mas sim, ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, por ventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Segunda Timóteo, Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir injustiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Segundo Timóteo 4 Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século e foi para Tessalônica, Crescente para Galáxia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que, por mim, fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo o sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Êubolo e Pudente e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Inscreva o Senhor Josi. Obrigado.